Boa noite! Estamos aqui começando a nossa live com o Iguatemi no perfil JK Iguatemi Papo de Música, Papo com Música. Hoje com um grande, grande amigo, grande compositor brasileiro, grande sujeito que a música brasileira deve muito, que é o craquíssimo João Bosco. Vamos ver se ele tá... Ó ele aí, Ê Joãozinho! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo muito bem, Zé, e você? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Maravilha, que bom ver você. João, eu tô com tanta saudade de você, você acredita? Eu acredito, porque a saudade é recíproca. Você sabe que às vezes, eu vou contar aqui pra quem tá nos assistindo, muitas vezes o João Bosco me telefona, pergunta se eu tô em casa, e ele aparece aqui, ele, acompanhado do seu violão, e passa a tarde a gente tomando café, ouvindo o que tem de melhor de música. Eu me sinto tão presenteado nesses momentos que eu sinto uma falta danada agora. Pois é, precisamos dar um jeito nesse futuro próximo aí e torcer pra gente poder retomar os nossos espaços e voltar a tomar o nosso cafezinho, né? Com violão na mão e a gente poder retomar as coisas, das coisas, das pessoas que a gente gosta. Vamos torcer pra isso, Zé. E como é que tá sendo a vida pra você nesses... Acho que já são quatro meses, né, João, que a gente tá nessa... Nessa confusão, né? É, quatro meses, confinado, né? E muito difícil, não é, Zé? Muito difícil. Bom, estamos eu e a Ângela aqui. Nesse momento em que nós estamos conversando aqui, a gente recebe esse apoio luxuoso da Júlia Bosco, né? Que está comigo sempre e me ajudando em tudo e ajudando com o talento dela, né? Não só de cantora, mas também de uma pessoa que é super competente, inteligente e tem uma conversa boa. Isso tudo ajuda a gente, porque a gente fica conversando sobre os trabalhos passados e aqueles que a gente prevê para um futuro e torce para que isso aconteça. E, de vez em quando, o Francisco também passa por aqui com os filhos, me faz uma visita, mas é muito complicado, é muito difícil, mas vamos levando. É, para quem não sabe, o João tem dois filhos. Ele acabou de falar que é a Júlia, que é uma cantora, uma artista, que trabalha junto com o João na produção, e o Francisco, que é filósofo, apresentador de TV, uma cabeça muito incrível. E o Francisco tem dois filhos, uma menina e um menino, que deve ter uns oito anos, né? Ela agora. Isso mesmo, isso mesmo. A Yolanda nasceu no dia 8 de junho, no mesmo ano em que a gente, no prêmio da música brasileira... Ah, me lembro, mas tem oito anos, é. Lembro. É isso, eu lembro bem, que a gente estava assim, vai nascer ou não vai, vai, nasceu. Pois é. Esse dia é fantástico. Ô João, você sabe que eu fico muito orgulhoso de, primeiro do fato do Iguatemi, do Grupo Iguatemi, ter me convidado para que a gente faça esses encontros musicais, que eu tenho feito com muita frequência, mas mais ainda do que esse orgulho de ter recebido esse convite, eu tenho tido da nossa classe, da classe dos artistas brasileiros, das pessoas que fazem música, porque desde o primeiro momento que começou esse episódio dessa pandemia, todos os artistas, praticamente sem nenhuma exceção, de todas as vertentes da cultura, música, teatro, cinema, os escritores, todos eles disponibilizam o trabalho online, que é uma forma de acalentar as pessoas, de trazer o seu... o que tem de melhor para o seu público, e nada melhor do que a música para trazer um aconchego no nosso coração. E, mais uma vez, eu vejo que todos os artistas estão na frente, estão contribuindo diretamente para que esse povo tenha o que eles de melhor sabem fazer. Como é que você encara esse processo, João? Eu acho que é muito parecido com o que você está dizendo aí, é isso mesmo. Em resumo, a música nos salva, de alguma maneira, e os compositores, os autores, todos eles, vão para suas redes e vão distribuir essas boias de salva-vidas, que são as canções que vão fazendo a companhia, as pessoas, vão trazendo alento, vão trazendo também um certo bem-estar interior, porque, nesses momentos, é preciso tomar muito cuidado, porque a gente fica um pouco assim, muito... há uma interferência muito grande de não poder ir e nem poder vir, entendeu? Então, a música nos ajuda a esperar, entendeu? Então, eu sinto isso. Eu, por exemplo, aqui, nesse momento agora, eu me lembro, tenho que dizer, da Ângela, que está aqui comigo, aqui em casa, e fazendo esse trabalho todo doméstico, de lavar, de cozinhar, não sei o quê, de varrer. Eu ajudo, eu faço um monte de coisa também junto com ela. Mas é a pessoa que está aqui do meu lado, e nesse momento, por exemplo, você está falando da música e tudo, eu gostaria de começar, de cantar uma canção dedicada a essas pessoas que estão junto dos seus pares, dos seus companheiros e tudo, ajudando a atravessar essa crise. Então, no caso da Ângela, eu vou solicitar o nosso saudoso e querido mestre da música brasileira, Antônio Carlos Jobim, que me empreste uma canção que a gente possa falar da Ângela e, dessa maneira, estender essa música a todas as pessoas que estão em casa fazendo essa companhia solidária ao outro. Posso tocar aqui? Claro. Nossa, vai lá. Ângela. A CIDADE NO BRASIL 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 Por que é tão triste assim agora? E tudo quanto existe, chora Teu rosto na janela Daquele Avia Lá embaixo a terra É o mapa Que agora Uma nuvem Tá parada Não Tentes Evitar A dor Misteriosamente Eu vejo em minha frente Angela A face singular de Angela Enquanto nos surpreende O amor 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 Sem jeito E constrangido De dizer que eu não sei Ler música Nunca estudei Não sei sequer ler uma cifra De música, porque os meus Colegas músicos ficam abismados Quando descobrem isso Eu fico constrangido De dizer isso, porque numa época Em que eu podia estar estudando música Eu estava estudando engenharia E não música Mas isso foi o destino E eu então Fiquei com esse violão E esse violão acabou me conduzindo Hoje, eu não sei Eu toco o violão de um jeito Que eu sempre toquei Eu não sei se é o certo, se é errado Por que a mão direita é assim Coitada da mão esquerda Que tem que sair correndo Para atender ao chamado da direita Eu não sei como é Mas isso foi uma coisa totalmente intuitiva E prevalece até hoje Não houve um momento na minha vida Em que eu tive amigos Muito próximos Como o Luizinho Eça O maestro Radamés em Átale Em que eu fiz a eles Essa pergunta Eu digo Olha, eu Não sei música Como é que eu vou fazer? Eu já estou me sentindo um pouco velho Para estudar música Aí eles disseram para mim Você quer reger? Você quer reger? Quer ser um maestro? Eu digo Não Então vai tocar esse violão Do jeito que você está fazendo Que está ótimo Aí eu parei Você sabe que para quem ouve você tocar Quem não sabe O violão é quase um apêndice É uma continuação do corpo do João Bosco Em todos Eu quase nunca vi A gente já trabalhou muito junto Muito O João e eu Tive a sorte De a gente viajar juntos Por várias vezes E eu já vi como é que é o João Fora do palco É impressionante Esse violão Ele não larga dele De maneira alguma Nem evidente que no palco não Antes do palco Depois do palco No café da manhã É uma coisa impressionante E mais do que isso O João é tido Para quem não ouviu ainda Mas eu já ouvi várias vezes Como um dos maiores violonistas do Brasil Sem ler Imagina se ele lesse Quer dizer Para nós Para nós ouvintes Amantes da música Esse problema Dessa deficiência Que ele se autocoloca De não ler Não faz a menor diferença E eu já fiz vários encontros De violonistas Que quem arrumou tudo Foi o João Bosco Com todos os que sabem ler Mas este ouvido privilegiado É esse senso harmônico e melódico Que o João tem Dá para nascer um outro Que saiba tanto quanto você Você sabe Eu acho isso mesmo João, cansa para a música tua A nossa relação Minha com esse violão Se explica muito Nessa canção Que o Aldir e eu fizemos E que a Elis Regina Gravou de forma tão bonita Mas a nossa relação É essa aqui É essa aqui Tá bom Tá saudade Tchau 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 Em minha alma Te convidei pra dançar A tua voz me acalmada São pós-plagadas pra mim Meu coração traz sorriso Bati a manhã, diz que o fogo Tremia mais que as maracas Descompassado de amor Minha cabeça rodava Rodava mais que os casais O teu perfil me garneia E não me perguntes mais A tua mão no pescoço As tuas costas macias Por quanto tempo rondaria As minhas noites vazias No dedo falso brilhante Brincos iguais ao colar E a ponta de um torturante Bandei-te no calcanhar Eu hoje lembrei a canto De um isquimão Guaraná E tua voz murmurando São pós-pós-plagadas São pós-plagas De um amulam-lê E um amulam-lê E um amulam-lê O dedo falso brilhante Brincos iguais ao colar E a corda de um procurante Bandei de boca em mar Eu hoje me embriagando De risco e por Guaraná E tua voz procurando São dois planas, dois planas E a corda de um procurante De risco e por Guaraná E a corda de um procurante Que eu tinha embora só por ti De risco e por Guaraná E a corda de um procurante E a corda de um procurante E a corda de um procurante Quantas músicas você tem com o Aldir, João? Ah, sinceramente não sei, Zé Sinceramente não sei Mas pode ser, sei lá Entre 200 e 300 Tem uma pessoa, uma cantora Que está aqui vendo a gente Chamada Bruna Moraes Que eu adoro a Bruna Ela fez o... Ela fez esse samba ali do Aldir Que eu adorei E o Aldir Pouco antes de ele ser internado Ele tinha ouvido essa gravação dele E ele comentou comigo Isso fez muito bem a ele Naquele momento E, pô, parabeniza a Bruna Para mim Porque ela fez muito bem A gente cantando esse samba Eu convidei a Bruna Eu fiz uma live em homenagem ao Aldir Logo depois que o Aldir faleceu E eu convidei a Bruna Para cantar E ficou todo mundo Muito impressionado com ela Uma cantora incrível E que o Aldir chamava de netinha Você sabia disso? Não, eu não sabia É Deixa eu te falar, João Tem muita gente pedindo E você sabe que é uma das tuas músicas Com o Aldir Que eu mais gosto Que eu queria te pedir Para você cantar Que é Corsário Você faz? Corsário Que foi primeiro gravado pela Elisa Primeiro que você, eu acho Não, primeiro Quem gravou o Corsário Foi o Ney Mato Grosso Logo após Os Cercos e Molhados Ele fez o primeiro disco solo dele O primeiro disco dele Do Ney Mato Grosso Foi com a gravação do Corsário Logo após O final do Grupo Cercos e Molhados Aí depois Que veio o Elis Depois eu Depois o Milton também O Milton também cantou essa pação Mas então Vamos lá então Vamos lá então Música Música Meu coração tropical Está coberto de neve e mar Fervei seu cofre gelado E a voz vibra e a mão escreve Música Música Bendita lâmina Que fere a parede Trás As febres loucas E breves Que mancham o silêncio Música Roserás Nova Granada de Espanha Agora Por você Eu Teu corsário preto Vou partir A geleira azul Do sol E buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que eu pude Garrafas de sardes Por fora Meu coração Tópico Partirá Esse jeito Nova Granada de Espanha E as rosas partiam O Zerás Nova Granada de Espanha E as rosas partiam E as rosas partiam E as rosas partiam E as rosas partiam Buscar a mão do mar Me arrastar até o mar Procurar o mar Mesmo que o mundo Não rouba as mensagens Por favor Meu coração tropical Partirá, esse chão irá Como as casafas Que não trago E as rosas Partem do ar Nova Granada De Espanha E as rosas Partem do ar De Espanha De Espanha De Espanha E as rosas De Espanha Se inscreva no canal. Que maravilha de música Eu nem sei mais Quantas vezes eu já ouvi Corsário E toda vez que eu ouço Eu me arrepio Ela é muito forte essa canção Eu me lembro que Eu produzi há muitos anos atrás Um disco da Zizi Posse E ela gravou também Essa música E foi uma experiência incrível Porque a gente decupou A letra inteira E a melodia Zizi é muito preciosista Foi um trabalho lindo Então eu criei uma intimidade Com o Corsário Que é muito necessário para a minha alma Que bom É uma canção fortíssima É uma canção Desse universo Dos grandes poetas Comprometidos Com a humanidade Como Garcia Lorca E é uma canção Que tem Essa veia Ibérica Tanto que muitas vezes Em show Eu começo sempre com uma Citação do Rodrigo Para a humanidade Para a humanidade E é uma canção A humanidade E é uma canção Uma canção E é uma canção E é uma canção Amém. Tem esse clima ibérico da música espanhola e tudo, dessa coisa passional, da paixão, da paixão pela vida, pelo outro, que essa canção expressa e que, ao diria eu, fizemos dessa mesma forma. João, você sabe que o Iguatemi, junto com a União São Paulo, eles estão criando um fundo emergencial para ajudar as pessoas carentes com cestas básicas nesse momento da Covid. E é muito importante a gente poder ajudar, poder ser solidário. E quem tiver interesse, não existe um valor específico, mas é só entrar no www.igatemi165.com.br para colaborar. Convoco aí todo mundo que está nos vendo para que a gente se solidarize com essas pessoas que precisam tanto nesse momento tão frágil. Isso. Perfeito. João, você tem um carinho muito especial, e a gente já conversou várias vezes ao longo da nossa amizade, com o Dorival Caymmi. Me fala o que você acha da música dele. que eu acho o máximo, eu acho o Caymmi surge no momento na música brasileira com alguma coisa que é o inesperado, é uma coisa que não veio de lugar nenhum, porque não existia antes dele. E ele, então, em 1955, ele grava aquele disco Canções Praieiras e ele, então, inaugura um jeito de fazer música que é o jeito do Caymmi. É o único, é um desses compositores, desses grandes criadores que não tem nada parecido, não há similaridade com outra coisa, nem antes e nem depois. então o Caymmi é simplesmente genial. E eu, você está certo, eu sempre admirei muito o Caymmi e ele tem aquele violão dele também, que é uma coisa que o caracteriza, que é um violão que está sempre a serviço da canção dele. E existem acordes que você faz. Isso é um acorde que toda vez que eu passo por ele, o rosto do Caymmi vem junto, porque é um acorde que tem tono, entendeu? Quer dizer, o cara criou Vamos chamar o pé Vamos chamar o pé Tem uma situação arquitetônica entre a música e o violão que é uma coisa belíssima. Então, não é à toa que o João Gilberto, por exemplo, grande parte do repertório dele, ele se esbaldava com o sambas do Caymmi, e eu me lembro até de uma vez eu estava gravando na antiga Éxia Vitor e o meu horário de gravação foi até o disco O disco Essa Sua Vida e o meu horário era de noite e o João estava gravando alguma coisa lá na parte da tarde, mas quando chegou na minha hora de gravar ele se atrasou lá dentro e meu horário era nove horas e eu só fui começar onze e meia, meia-noite porque o João ficou lá dentro do estúdio e não entregava o estúdio e tal Aí quando ele saiu do estúdio ele veio falar comigo agora, desculpe eu atravessei o horário e tudo aí a gente ficou conversando ali e aí chegou o Wilson das Neves que estava gravando que ia gravar comigo também e aí o Wilson falou Ah, João nós queríamos te convidar para você ir lá no Clube do Samba e seria para a gente uma honra muito grande ter você lá no Clube do Samba um dia desse ele falou mas claro com o maior prazer mas vem cá vocês já convidaram o Caim? A primeira preocupação dele foi essa já convidaram o Caim? Quer dizer para ele o Caim vem antes entendeu? Eu cheguei dessa observação dele porque é muito bonito e ele tem esse samba que o João gravou o que o João valeu e ele tem tudo e ele tem na sua luz e ele tem o que o João e ele tem embarcaram de na centros na cortação Quarta-feira santa Quarta-feira santa Quarta-feira santa Quarta-feira santa Quarta-feira santa Quinta-feira 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 santa Eu queria mandar um beijo especial Para o Ricardo Silveira Que toca muito com você Grande guitarrista brasileiro Que está aí Silveira, a gente tem se falado muito E ele tem feito muitas coisas Também Nesse momento Para as pessoas em casa Tem feito coisas incríveis Fizeram um vídeo Com uma canção do Wayne Shorter No final, até o Wayne Shorter Mandou um recado Para eles Mas enfim, todo mundo conectado Trabalhando e fazendo as coisas Tem um outro cantor Aqui também Você chamou ele para cantar Acho que no teu penúltimo disco Porque você está tão rápido Porque acabou de gravar um Com a Milton de Holanda E no penúltimo, um deles é o Moisés Marques Que está aí também Maravilhoso Moisés Nós fizemos Nós fizemos duas músicas Nesse disco No Abricó de Macaco Nós fizemos O Forró e o Nimoeiro Do Jackson do Pandeiro Fizemos uma coisa Uma suíte Em homenagem ao Jackson E o Moisés Veio junto Do João Cavalcante Do Pedro Miranda Do Alfredo Del Pen E fizemos essa homenagem Ao Jackson Cantando várias coisas Dentro do forró De Nimoeiro E depois Fizemos também Um samba chamado Pagote Que o Caetano Havia começado Musicando um poema Do Oswald de Andrade E depois E depois eu pedi A autorização ao Caetano Para poder Me alongar Nessa ideia dele E fazer Virar Esse pequeno poema Do Oswald A gente transformou Num pagode Então como O poema Já falava E escapulário E relicário A gente chamou De pagode Mas nesse samba Participa também O Chico Buarque Com um trecho da letra O Caetano Fez uma nova Parte também De letra Nesse samba E eu musiquei Um outro poema Do Oswald Fizemos então Esse samba Que foi o pagode Que é o que está No abricórdio E o macaco E que nós quatro O Moisés O Alfredo O Pedro E o João Cavalcante Cantamos também Juntos Só tem craque Nessa música aí Só gente boa A gente estava falando Em samba E falou de Caíme Eu queria te pedir Para você Fazer Nação Que foi gravada Pela Clara Nunes Um beijo aí Para o Muxibab Que está aí também Pela Clara Nunes Eu acho que Primeiro Também Exatamente Clara gravou Em 82 81 Você juntou Caíme Com o Oxum Você juntou Caíme Com o Oxum Exatamente 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 E o Oxum Por Filho Que está aí também O Oxum O Oxum Vou Se levanta Essa terra de sábio me lembra Jeje, minha sede é dos meus reis A minha dor é o mar Minha folga é grande Planta, flor e molda a bandeira A minha cinta é verde, amarela Vem com a batamina Por um novo espelho esmeralda Do peço esplente Floresta e calda manjadora No labaraco a sete querem Chama, cobra de ferro Oxumar, homem e mulher Música 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 Que samba bom, né, que é a nação? É muito gostoso. O João, e qual é a primeira coisa que você quer fazer quando puder ficar solto? Bom, quero rever os amigos, abraçar os amigos e voltar a tocar nos palcos, ver as pessoas, sentir a vibração delas, a energia delas, da gente tocando. Essa coisa bonita que existe nessa relação entre a música e o público e o que acontece ali, quer dizer, eu sempre fiz os meus shows. Eu raramente faço roteiro de show, porque eu acho que o show é algo que é o público que está ali, é que decide o caminho, o repertório. E eu acredito muito nessa espontaneidade que acontece nessa relação comigo e com o público, porque eu acho que a partir do momento que você toca uma determinada música e o público chega ali, você, junto, você acaba aquela música, puxa outra, que vai puxando outra, que vai puxando outra, que vai definindo a história daquela noite, entendeu? Então, como os músicos, o Ricardo Silveira, o Kiko Freitas, o Butto Virte já tomam comigo há muitos anos, então eles conhecem bastante o meu repertório. Então, quando a gente muda o itinerário, eles vão comigo, porque eles conhecem bastante diversos caminhos que eu trilho durante os shows que faço. Mas eu quero voltar a viver essa experiência, porque essa experiência é única. Aí, quando acaba o show, você vai falar para as pessoas, as pessoas têm sempre uma palavra, um carinho, uma lembrança. Quantas coisas eu recebo das pessoas que eu trago para casa como lembrança delas, que elas guardaram para que eu trouxesse comigo, e eu trago comigo, estão aqui comigo, e andam comigo, isso é uma coisa, é o que a gente, é isso que é viver, e é isso que é bonito, e é isso que a gente almeja no futuro próximo. Pois é, mas eu acho que, invariavelmente, o contato a gente vai mantendo dessa maneira que se pode hoje, mas que dá vontade ali do olhar próximo, de sentir o calor, a reação da pessoa propriamente dita, para quem frequenta o palco, eu numa escala muito menor, infinitamente menor que você, eu sinto falta, imagina você, que a tua vida é pegar um avião e fazer show. Não, eu me lembro, essas coisas acontecem quando você está na estrada, né? Eu me lembro quando a gente, quando o Prêmio da Música Brasileira homenageou Antônio Carlos Jobim, nós fomos fazer um concerto lá em Marabá, e a gente estava, era no meio da selva, era um palco, ela ficava num lugar, e a selva começava logo assim atrás, e tinha uma multidão de gente ali, e eu fiquei assim, pensando, Antônio Carlos Jobim, tudo que Antônio Carlos Jobim fez menção na vida dele foi da natureza, a mata, a mata, Matita Perê, Águas de Março, a fauna, a fauna, o urubu, o passarinho, então a gente estava ali, naquele lugar, a origem, no paraíso de Antônio Carlos Jobim, e eu me lembro que algumas pessoas ficaram assim, puxa, mas será que vai dar certo aqui? Eu, eu te perguntei, e foi o melhor conselho que você me deu, eu falei, João, a gente vai fazer em Praça Pública, em Marabá, onde as pessoas recebem muito a música sertaneja, Antônio Carlos Jobim, vamos, o que você acha da gente diminuir um pouco o show? E você, sabiamente, me falou, não, aí você usou tudo isso, a gente vai estar ali na coisa que inspirava fortemente o Jobim, vamos deixar como está, e foi o melhor conselho que eu recebi, porque eu me lembro, não Garota de Ipanema, não Água de Bebê, mas as pessoas, a praça lotada de gente, e as pessoas cantando Eu Te Amo, por exemplo, que não é uma música tão popular quanto essas outras que eu falei do Tom Jobim, que, por sinal, quem cantava ela era o Zé Renato, que está aí com a gente também hoje à noite. Boa abração, Zé. Foi muito, foi muito, essas experiências são muito boas, né, dessa troca de energia, mas a gente vai voltar a fazer, se Deus quiser. Vamos voltar. Ô, João, o nosso tempo está acabando aqui, e eu queria primeiro agradecer a você, esse parceiro de uma caminhada tão longa, tão importante na minha vida, você é um amigo querido, é um artista, porque eu tenho um respeito imenso, eu vejo tudo que você faz, a tua integridade a favor da música brasileira, e eu rezo muito e peço para que no Brasil a gente, pelo menos, tenha mais um João Bosco, porque um ainda é pouco, mesmo sendo tão grande que nem você. Queria agradecer ao Iguatemi, que nos convidou para estar aqui juntos nessa noite, e aconselho as pessoas a ficarem no arroba JK Iguatemi, que tem uma programação super extensa, de variedades, e os nossos encontros aqui, papo com música, vão continuar nos próximos meses. te dizer obrigado e te pedir para a gente encerrar com você cantando, sei lá, Papel Maché, O Bêbado Equilibrista, o que você quiser. Vamos fazer O Bêbado Equilibrista, então. Tá bom. Valeu, Zé, obrigado. Beijo, João, obrigado mesmo. Tchau, 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 tchau. E aí Amém. 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 Beijo, João. Obrigado. Obrigado, Júlia. Beijo grande para vocês. Obrigadão. Obrigado, Iguatemi. Beijo, querido. Obrigado.